Meu, olha essa academia que eu tô aqui, no braço. Ali esses equipamentos. Eu vou mostrar meu irmão. Vamos ver. Olha aqui. Vamos ver aqui. É isso aí. Obrigado. Aaaaaah! Aaaaaah! Ele de face? Não. Está certo. Olha essa cadeirinha, cara, no meu prédio. Que é difícil, cara. Como que é isso? E tem outro andar ali pra cima, só que não está aberto ainda. Olha isso, cara. Ali é outro andar que está fechado. Absurdo, cara. E o preço? 120 dólares. Aaaaaah! 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 Aaaaah! Obrigado. Obrigado.